Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. E olha só o que nós destacamos pra vocês. Caçado o mandato de Arthur Brito. Inscrições para os cursos do IFPA já começaram. Duas mortes registradas no final de semana aqui em Tucruí. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. As inscrições para o processo seletivo do IFPA Campos Tucruí já começaram e vão até o dia 1º de abril. Adriano Burqueque, membro da comissão do processo seletivo, explica que são 205 vagas para cursos de educação profissional técnica de nível médio. As inscrições do processo seletivo 2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA Campos Tucruí, poderão ser realizadas até 1º de abril. As inscrições iniciaram ontem, dia 19 de março, e vão até o dia 1º de abril. E o pagamento dessas inscrições será possível até o dia 2 de abril pelas agências bancárias normais. A gente oferece a chance de isenção de taxa de inscrição para aqueles alunos que se enquadram no perfil de baixa renda. E esse período de solicitação deve ser feito a partir de hoje até o dia 26 de março. Os formulários estão no site do IFPA e o aluno tem que pedir a isenção, imprimir o formulário, trazer aqui no IF para que a comissão possa avaliar essa isenção. Estão sendo ofertados seis cursos na modalidade presencial, disponíveis na forma de ensino integrado. O aluno faz o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo. Técnico em agrimessura, edificações, eletrotécnica, técnico em informática, técnico em meio ambiente e técnico em saneamento. Os interessados se atentarem para esse detalhe. É feito através do site, é isso? Exatamente. As inscrições, elas acontecem exclusivamente no site concursos.ifpa.edu.br e lá vai ter o edital, vai ter todas as informações necessárias para o aluno realizar essa inscrição. Ele só deve vir ao campus do Curuí para apresentar os documentos caso ele solicite isenção de inscrição ou algum atendimento especializado. A partir da inscrição, qual o procedimento? É, o aluno faz a inscrição, imprime o boleto, paga o boleto. Ele deve se atentar para os locais de prova. A Seduc, Secretaria de Estado de Educação, abre concurso para professores. São 2.112 vagas para o cargo de professor classe 1, nível A. As inscrições são no site www.consulteplan.net. De 26 de março a 2 de maio, os professores darão aulas nas seguintes disciplinas. Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física e ainda Geografia, História, Inglês, Português, Matemática, Química e Sociologia. Duas mortes registradas neste final de semana aqui em Tucuruí. Emerson Almeida Leandro morreu vítima de afogamento. O caso aconteceu no último final de semana em um balneário na Transbom Jesus, na zona rural do município de Tucuruí. Manuel Milson Souza Ferreira morreu vítima de acidente de trânsito ocorrido na rua Santo Antônio, próxima à feira municipal aqui de Tucuruí. Segundo testemunhas, Manuel pilotava uma motocicleta e teria colidido em um caminhão que estava estacionado. 21 de março é dia celebrado nacionalmente como dia da síndrome de Dow. E a APAE Tucuruí realiza uma programação especial. Delma Souza, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tucuruí, explica que nesta quarta-feira será realizado o segundo encontro de crianças com síndrome de Dow. Dia 21 é o dia internacional da síndrome de Dow e nós estaremos fazendo uma homenagem para as crianças, usuários da APAE com síndrome de Dow, que é o segundo encontro de pessoas com síndrome de Dow. Então a gente vai estar fazendo uma programação, uma tarde alegre com eles, com um grupo de teatro, também o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, que estará presente, dando apoio para as mães, que vão estar presentes também, para os usuários com síndrome de Dow, que nós temos também adolescente. Então é uma data importante que estaremos celebrando amanhã, dia 21 do 3, quarta-feira, no período da tarde aqui na Associação. Em média por ano, 5 mil crianças nascem com síndrome de Dow no mundo. Cerca de 270 mil brasileiros têm essa alteração na carga genética. A fisioterapia é fundamental para o tratamento. A fisioterapia é muito importante para as crianças com síndrome de Dow, porque essas crianças nascem com atraso no desenvolvimento. Então elas não vão evoluir da mesma forma que as crianças que não apresentam esse atraso. Ela tem um padrão mais hipotônico, ou seja, ela é mais molinha, ela tem frouxidão ligamentar, então ela precisa ser estimulada, ela precisa de um fortalecimento para poder desenvolver, e isso é importante que seja feito desde ela pequenininha. Atualmente, 11 pessoas com síndrome de Dow, sendo crianças e adolescentes, são assistidas pela APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tucuruí, assim como a Camila, de 15 anos de idade, que vem sendo assistida pela APAI do Tucuruí. De acordo com a dona Sandra, mãe da adolescente, mudanças incríveis aconteceram nos últimos anos. Na minha vida, a APAI é muito importante, porque a minha filha já faz parte daqui desde pequena, tem mais de 10 anos, na verdade. E a Camila chegou aqui e ela não sabia nada, né? Daí quando eu descobri que existia esse lugar tão especial, a minha filha já desenvolveu bastante. Hoje ela já se movimenta sozinha, sabe comer sozinha, tudo com a ajuda dos profissionais, que eu agradeço, né? É muito importante. Os atendimentos são psicológico, fonoaudiológico e fisioterapêutico, e tem ajudado muita gente, mas a APAI ainda sofre com a falta de outros profissionais. Nós temos hoje fisioterapia, fonoaudiologia, está faltando a terapia ocupacional, que também é muito importante, e também a importância da pedagoga, né? Então também está faltando esses dois profissionais. Temos a psicologia também, que atende as mães, as crianças. Amanhã nós estaremos, então, comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down, para a gente estar celebrando e promover a inclusão social. Vamos conferir mais ganhadores do Prêmio Fá-SIM. É isso mesmo, hoje tem entrega do Prêmio Fá-SIM. O Francisco Aroldo é o ganhador da primeira rodada e já está aqui com o cheque do valor de 2 mil reais. Francisco, como é que está essa sensação? Eu sou o tambor, e Deus me deu esses 2 mil. Foi eu, ele foi a minha esposa, né? Foi 5 dela, 5 mil. O nome dela é Cladinet, ela está aí na fora aí. E a gente vai pagar as contas com esse dinheiro e ver o que a gente vai fazer com o outro, investir no caso, né? Faz tempo que você adquirir a cartela de contribuição? Não, não faz tempo. Essa já foi a quarta com essa. Quarta cartela. Agora eu continuo comprando. Estava assistindo na hora? Como é que foi? Eu estava assistindo na hora, estava tratando o peixe. Aí meu sobrinho estava ali, marcando para mim, e na última coisa ele me falou. Você vem cá, vem marcar a última aqui. Aí chamou a 17, porque é eu mesmo. Deu sorte. Deu sorte. E na terceira rodada do Prêmio Facim, são dois ganhadores. A gente conversa agora primeiro com a Raimunda Gomes. Dona Raimunda, conta para a gente como é que foi ganhar 1.500 reais. Ah, foi uma felicidade muito grande, ó. Fazia tempo que a senhora comprava? Desde o mês de novembro, que eu já fico comprando já. A notícia, você estava acompanhando? Na verdade, eu não estava, era meu marido que estava marcando. Mas quando estava faltando, a última pedra, ele falou, disse, Rato Armado, se entrar o número 25, tu ganha. Aí eu só escutei com o grito dele, né? Aí eu fui para lá, cheguei lá, ele disse, falei, eu ganhei. Ele disse, não, não ganhei não. Aí eu conferi o número lá na TV, né, de ganhei sim. É, só felicidade total, né? Muita felicidade. Chegou em boa hora essa grana? Em boa hora, ó, como chegou. Estava precisando muito. Tá certo, então, parabéns. E o Alan Vasconcelos, o outro ganhador aí da terceira rodada. Alan, como é que está a expectativa de receber o prêmio hoje? Uma maravilha, graças a Deus, ele deu tudo certo. Fazia tempo que você já adquiria o bilhete de contribuição? Já, eu tinha comprado mais cinco vezes já. E aí, sempre na torcida? Sempre, sempre na torcida. Só que dessa vez eu estava no encontro da igreja. Nem vi, eu comprei, botei dentro da minha carteira e nem olhei. Aí a mulher foi, estava assistindo e recebeu a notícia. Quando ligaram pra você, avisaram, como é que chegou? Eu fiquei animado. Graças a Deus, fui no encontro de Deus e deu certo e Deus abençoou. Vai continuar comprando, adquirindo? Já, já está aqui na carteira já. Comprei dois cartelos. A grana chegou em boa hora? Chegou, chegou. Graças a Deus. Por nove votos a favor e três contra, A Câmara Municipal de Itucuruí, depois de uma sessão que durou mais de quatro horas, caçou o mandato do prefeito Arthur Brito. Policiamento em frente à Câmara de Vereadores de Itucuruí foi reforçado. Grades de proteção e isolamento foram instaladas para separar populares de dois grupos, pessoas a favor e outras contra Arthur Brito. A gente percebe que até então está tendo divergência só verbal, natural, normal. Enquanto tiver esse tipo de divergência, esse comportamento civilizado, a puxa está aqui para dar segurança. Volto a dizer, tanto para os vereadores como também para os manifestantes. Arthur Brito foi afastado do cargo de prefeito de Itucuruí em novembro do ano passado. Desde então, a população aguarda para saber se a Câmara de Vereadores vai caçar ou não o seu mandato. Do lado de dentro do prédio, os vereadores deram início à sessão extraordinária. Com muito tumulto e manifestações de populares, e após o vereador Lucas Brito, irmão do prefeito afastado, se recusar a sair do plenário para que seu suplente assumisse a cadeira, a sessão foi paralisada. Lucas chegou a sentar na mesa da presidência como forma de protesto. Gente, nessa casa de lei está sendo inferido a Constituição do Brasil, a Constituição do princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei. O artigo 45 da lei municipal, os vereadores estão querendo interferir no meu certificado de vereador. O TRM deu o certificado de vereador. Para que a população entenda, o artigo 45 da lei orgânica, nenhum vereador pode votar no seu próprio benefício ou se tiver linha sanguínea. E hoje nós estamos aqui com mais de 4, 5 vereadores nessa casa que se encaixam no artigo 45 da lei orgânica. E eles estão achando que o plenário é soberano. Eles querem me tirar a força. Alguns manifestantes ocuparam o plenário. O golpe é aqui, o golpe não é lá fora. Esses vereadores, eles estão de forma ilegal. Eles estão fazendo água, afligindo a lei, o artigo da isonomia. Nós estamos sendo prejudicados. Nós não estamos aqui para a baderna, mas nós estamos aqui para a guerra e nós somos guerreiros que vamos lutar até o fim. Com o plenário da Câmara ocupado pelos manifestantes, somente cerca de duas horas depois, a sessão foi retomada a portas fechadas no gabinete da presidência. Por 9 votos a 3, a Câmara caçou o mandato do prefeito afastado, Arthur Brito. A votação ocorreu em dois itens do relatório produzido pela CPI. O primeiro, pelo envolvimento da mãe de Arthur Brito como mandante do assassinato de Jones William e que o beneficiaria diretamente. E segundo, pelo uso dos serviços da procuradora do município na defesa de seus familiares. O vereador Gualberto Neto, relator da comissão e a favor da cassação, diz que a decisão está embasada nos autos do inquérito. O presidente Neto, relator da comissão e a favor da cassação, o presidente da Câmara, Rony Santos, votou contra a cassação. Agora, a expectativa é que a Justiça Eleitoral convoque novas eleições para prefeito em Tucruí no prazo de 90 dias. A defesa de Arthur Brito deve recorrer da decisão. Segundo a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 79, vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir.